... do Marco Zero. Entendido. Reconheci a oficina do Will assim que vi o antigo painel de propaganda. A área a qual nos referimos como Marco Zero. Ficou claro que a oficina era a parte central da operação de um lugar. Eu queria ver o que tinha lá dentro. Parecia ser um único jeito de chegar com o cais e no sereio. Vem, é o John. Vem, é o John. Esse era o último. Reforços chegando à Zona Verde atacando o alvo. Vem, é o John. Puta que pariu! Equipe de ataque 1 na linha. Vemos sinais do início de um lapso. Esquadrão de proteção, detenha os mais grandes do início do lapso. Motorista exemplar. Motorista exemplar. O Will desenvolveu uma tecnologia para os homens dele passarem pelo lapso. Ele sabia que a ruptura aconteceria e se preparou, mas nunca tentou o pedir. Por fim. Lar O que é isso? O que é isso? E aquilo foi só uma introdução às coisas horríveis que estavam pra acontecer naquele lugar. É o único caminho que isso não pode ser. O que é isso? O que é isso?